Olá, Psykos! Foi no vídeo passado que passamos um bom tempo nos fortificando justamente pra essa partezinha aqui. Os nossos pokémons, alguns mudaram a native, outros não, aparenta exatamente assim, é a mesma coisa. E agora sim, bora pra lá. Eu espero muito conseguir vencer o boss ou os bosses dessa parte, já que não tem apenas um. E cara, real, bate aquele medinho? Bate, porque os bosses daqui são lendários e não são apenas um. Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, eu não me lembro exatamente. Mas é uma parte do qual ficou na minha cabeça do quão difícil que ela é. Então aqui, eu não me lembro exatamente de qual o caminho que deveríamos pegar, mas uma coisa eu devo dizer pra vocês. Tá vendo aqui que a gente não consegue se aproximar pra pegar o item em questão? Então, pra pegar aquilo ali, vamos ter que desativar esses diamantes, do qual não podemos fazer isso agora, mas sim um pouco mais pra frente. Tipo aqui, vamos ver. Não, aqui também não dá. Ou seja, não é pra vir pra cá. Por enquanto, você não precisa se preocupar com esses diamantes. E é muito bom ter o Tucano com a gente. Pois é, cara. O Tucano, ele pode não ser aquele Pokémon que vamos jogar com ele. Mas quando o dos Pokémon mais fortes do nosso adversário tá na nossa party, na nossa equipe, pra nos ajudar, isso é muito bom. E olha só, acabei de encontrar dois Dragonair por aqui. Realmente não sabia que tinha, eu simplesmente andei na água e o Muddy chegou em seu level máximo. E vamos dar uma olhada aqui? Sim, tem Dragonair mesmo, de verdade. Enfim, vamos dar uma subidinha por aqui. Mais um Dragão Bala aí, caso você esteja fazendo um Monodragon. E eu creio que o caminho seja por aqui. Se proteger aqueles membros da equipe rival, significa que é exatamente por aqui. Caso eles estejam... Ah, exatamente. Eles estão por aqui. Então, vamos lá. A batalha torna-se fácil quando o nosso rival tá conosco, no caso o Ace. E lembre-se, quando ele estiver contigo, você sempre vai recuperar seus Pokémon ao fim da batalha. Aqui eu acho que a gente tem que dar uma descida, mas... Vou dar uma vasculhada no local? Só pra ver o que é que tem, o que é que não tem. Opa, itens são aqui, ó. Perfeito. Cubaberry. Vasculhando ali não tinha nada, então vamos desse aqui. E essa parte que é basicamente uma parte bem linear. Se bem que os desvios que tem são basicamente pra você pegar uns itens e outros. Exatamente. Olha só. Chegamos agora no segundo andar e já tem uma candangada aqui esperando pra batalha. Beleza, vem os dois então. E quando a gente chega nessa parte, olha só. Tem um Póligon aqui nos olhando. E quando tem um Póligon ali... Ah, mano. Isso significa que tem algo totalmente diferenciado. Olha só. Já brotou um lendário. Ok. E agora brotará outro. Pois é, cara. Agora temos dois lendários aqui. É, mano. Escolhi três Pokémon pra batalhar? Vamos lá. Quaker é óbvio. Mud é óbvio. E Trevosa também é mais do que óbvio. Agora eu já não lembro qual é a tipagem deles. Mas eu sei que um é elétrico. Sim, um é dragão e elétrico. E isso vai me prejudicar. Ainda tem essa aura deles aí. E eu nem sei se um deles é físico. Nem pensei. Mas vamos lá. Tailwind. Isso vai me ajudar, talvez. Quem sabe. E caímos com apenas um hit. Sim. Meus dois Pokémon caíram com apenas um hit. Tá, vamos lá. Ambos são dragão ou só um? Só um. Eita. Mano. Mano, o Mamoswine dele deu um único golpe que derrubou os dois. Quase derrubou os dois, basicamente. Isso foi muito roubado, cara. Isso foi muito, muito, muito roubado. E ok. Eu acho que agora a gente pode passar mesmo com os Pokémon zoados. Então vamos lá. Se bem que ele falou pra pegar os Pokémon dele. Então. Trevosa, Muddy e Quaker. Beleza. A batalha em dupla? Não. E... É. Eu tô com os Pokémon dele. Caraca, mano. Vamos ver o que esse Mamoswine tem. Ó. Perfeito. Óbvio. E provavelmente ele usou o Earthquake dele pra derrubar os carinhas. Agora que você tava segurando? Nada. Ele realmente não segurou nada. E quanto a sua Vaporum, por algum motivo ele tem a menos. E quanto a sua Nature, ela é Lone, ele. Isso é estranho. E o Tukenon, obviamente. É claro que você já esperava por isso. Com a habilidade Skill Link. Todo fortão. O Moveset dele, óbvio que seria esse. Muito forte. Mas, vamos lá. Vou brincar um pouco com o Dragon Dance. Eu acho que eu posso Mega Evoluir. E... Vamos dar um só. E... Mais um. Eita, Prela. Eita, Prela. Ó, maluco. Você recuperou. Ok. E... Ah, muito esperto. Mas você cometeu um erro, cara. Você colocou o Tukenon. Que é pela pra caraca. Mano, ele não para de trocar, mano. Olha isso. E a defesa dele é muito alta, aparentemente. Olha isso. Ah, eles mudaram o efeito do gelo aqui. Agora é tipo o do... Acho que é o do Legend of the Seals, que é assim. Que não é mais aquele freeze. Paralisa o cara. Mas sim que tem o mesmo efeito do Burney. Porém, ao invés de atacar o ataque físico, ele ataca o ataque Special. Muito interessante. Enquanto aqui, Surfizão. Ah, me derrubou, né? Vai lá, Muddy. É contigo. E... Waterfall. Eita, Prela. Ih, Caí. É contigo, Vaporeon. Não sei se é rápido, mas... Aí, boa. Derrubado. E... Alakazam. É que eu não levo muita fé de convença, não, mano. Olha lá. Exato. Exatamente. Exatamente. Alakazam é problemático. Mas temos a Mega Trivosa aqui, que sério. Derruba Alakazam. E toma. Beleza. Só que ele é esperto. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Cara, se eu for primeiro a atacar, eu matei. Não. E matei mesmo assim. O Saker Punch dele não me tirou nada. Ó. Aí. Boa. Mano. Zoado. Zoado. Mas, mano. Esse carinha apelou, mano. Esse carinha apelou. E ele conseguiu levantar. Muito bom. Aí. Tá. E os pokémons? Estou recuperado? Sim. Estou recuperado. Estamos recuperados. E aqui dá pra gente continuar. E puzzlezinho aqui. Tá. O que eu faço? Eu vou primeiro quebrar aqui. E agora? Jocar aqui pro lado. Aqui pro lado também. E perfeito. E aqui. Ó. Um Prison Bottle. Tá. Agora só falta o Rupa. Mas mesmo assim, não podemos usá-lo. E tá aqui você, o Marlon. Beleza. E essa aqui é uma parte engraçada. Porque também é um puzzle. Parece simples, porém não. Muita gente se confunde nessa parte. No caso aqui, ó. Se você chegar até esse cara, ele não vai lutar contra você. Mas ele vai te mandar de volta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar pedra na frente dele. Bem zoado, né? É. Mas é assim que se passa dele. Olha só. Pedra aqui. Aqui. E pronto. Agora sim você é capaz de passar. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quebrar todas as pedras. E perfeito. Agora sim. Tá aí. Perfeito. Agora só bora. Bem simples, né? E de novo o Porygon. E agora tinha que ser junto. Isso não é um bom sinal. Isso significa que vem batalha complicada. É por aí. Sim, realmente significa que vem batalha complicada. O nosso objetivo é só lidar com esse carinha aqui. Pois é. Só lidar com esse carinha aqui. Entre aspas. É, se eu não achar que fosse só ele, né? E eu acho que o nosso objetivo primordial é vencer o Rupa. Porque senão ele vai ficar ressuscitando o Rayquaza toda hora. Eu não me lembro se é assim. Algo na minha mente diz que é. Mas, vamos lá. Se eu não me engano, eu venci o Rupa anteriormente. Não lembro. Mas eu vou lançar um Dragon Dance. Só pra dar uma usadinha aqui nele. Olha lá. Não me tirou nada. Muito bom. Agora eu sou F aqui. Acho que mais um Dragon Dance aqui. Tá, também um Dragon Sense. Beleza. Dream Punch. Algo que é muito ruim. Muddy tem gelo. Então, ó. Cuida dele. Você, garotão. Amassa. Ih, eu sei. Eu fiquei sem querer. Mas, ainda assim, deu bom. É isso que importa. Olha lá. Mano, vai cair. Vai cair, certeza. Vai cair. Vai dar bom. 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 Deu bom. Isso, moleque. Boa. Caraca, é impossível que uma das batalhas mais difíceis tenha sido vencida assim, dessa forma. Mas, deu bom. Vencemos. Opa, quer se juntar a nós. Você aceita isso? Sim. Sirius. E você pode brincar com a native dele, caso você dê um save state. Então, por exemplo, aqui. Sim, eu fiz isso. Então, aqui eu posso modificar a native dele. O express dele tá muito legalzinho. Mas, como eu não vou usar ele pra muita coisa, eu não creio que seja necessário estar modificado na native dele. Então, acho que eu vou aceitar do jeito que tá. E aqui eu já não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que batalhar contra esse cara aqui agora. Sim, depois de uma batalha longa, complicada e tensa, você terá mais uma batalha. Se não me falha a memória. Vamos lá. Contra a clove. Eu vou ter que vir até a máquina, esse treco aqui. É exato. Três pokémons pra eu batalhar novamente. Exato. Vamos lá. Vamos batalhar contra a clove. Ou a clove. E chave. Mano, eu odeio essa chave. Porque ela pode me complicar se ela quiser. É. Vamos lá. Vamos tentar. Olha lá. Falei. Falei que a chave poderia abacalhar. Poderia me destruir. Olha lá. Caraca, moleque. Na moral. Mas vamos lá. Não desanimaremos. E? Daywind. Beleza. Foi o suficiente. Aí, mas caí atirando. Vamos, trevosa. Um dragão dense. Ah, mano. Qual é, velho? Qual é, velho? Na moral, cara. Quer derrubar logo o Gardevoir? Na verdade, deveria derrubar o outro. Deveria muito derrubar o outro. Tenho muito vacilo agora. Eu diria que eu tô vencendo isso aqui. Não é por minha causa. Mas sim por causa do carinha. Ó. Vamos lá. Eu fico aí que... Ih, o cachorro não tomou. Ele deve tá usando o balão, certeza. Ó. Cai. Já era. Já era, já era, já era. Mas tem a possibilidade muito grande do... É. Diria que o Ace venceria, mas não venceu. Bom, vamos lá pra nossa segunda tentativa. Espero muito que as coisas deem certo. Aqui eu vou tentar um dragão dense. Sem mega evoluir. Porque o Death League, como vocês sabem, me derruba. E aqui, novamente, outro dragão dense. E agora vamos para a mega evolução e para o Earthquake. Perfeito. E a partir daqui, poderíamos derrubar o Pikachu. Na verdade, eu optaria por derrubar o Pikachu. O Pikachu é chato. Então, tá aí. Tá dando bom até então. Enquanto aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com a Roserade. Agora, por quê? Porque ela consegue me vencer. Porque o meu trevoso, ou a nossa trevosa, ela mudou a tipagem. Então, eu morreria com apenas um hit. Então, tome-lhe esse Crunch. Perfeito. Tô quase caindo, né? Tô quase caindo. Mas não cairei. Então, tome-lhe esse Waterfall. E, beleza. Caí, mas caí atirando. Agora sim, chegamos ao fim da batalha. E, ó. Toma. E... Vai, 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 toma. Aí. Tá aí. Vencemos. Não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. Eu diria que o Aquilove ou a Aquilove apelaram um pouquinho. E a partir daqui, tô todo ferrado. Mas... Nosso objetivo ainda é que em Crystal Peak... Fazer o quê, exatamente? Ah, era só falar com o pessoal. Ai. Outra batalha. Nossa, esqueci muito de me recuperar, cara. E eu não tenho a Trevosa. Acho que a batalha é a única. Ferrou. Bom, eu consegui me recuperar. Eu tive que vencer de novo. E aí sim, eu tive que me recuperar. Como eu não sei quais são os Pokémon que ele vai usar, eu optei por colocar o Quaker de primeiro. E olha ali. Shadow Admin Marlon. O cara que usava as nossas roupas. Pois é, mano. E que bom que ele botou um crocodilão desse tamanho aí, ó. Toma, ele se... Ah, reduziu, né? Reduziu. Muito esperto, cara. Ó. Vamos ver se eu consigo usar um Tailwind. Muddy. Não, não consegui. Beleza. Tá de boa. Muddy. Infelizmente, você não tem Surf. Mas você tem o Waterfall. E vamos ver se eu consigo atacá-lo? Ó. Não perdi tanto. E consegui usar um Waterfall no carinha ali. É, eu acho que eu não tenho muito o que fazer aqui. Mas o Gachão pode tomar a frente por mim. Enquanto aqui, preciso fazer de tudo pra não Mega Evoluir. Então, vamos tentar o Dragon Dance. E tentar ficar vivo. É. Não deu. E real. O bicho é complicado. Olha isso. Caraca, derrubou, mano. E vamos ver se a batalha acabaria. Não, tem que vencer ele mesmo. Bom, vamos lá pra segunda tentativa. Espero muito que dê certo. Aqui eu já tô com a Trevosa na frente. E preciso Mega Evoluir, porque senão eu vou tomar um super efetivo muito no meu grau. E aqui, ao invés de atacar o Crocodilo, eu vou derrubar logo o Mocego. Porque o Mocego tá me enchendo a paciência. Eu precisava muito que o Crocodilo fosse atacado logo. Porque ele tá com uma Bellizinha que vai me ferrar. Mas, já que ninguém atacou ele, no próximo turno provavelmente eu vou cair. Então, vamos lá. Ó. Toma. Beleza. E, pra mim, isso já é o suficiente. E, quanto a você, Quarker, Daywind. Perfeito. E ótimo. E agora é contigo, Muddy. Vamos tentar fazer alguma coisinha aqui. E olha só. Deu bom. Deu certo de prima. Mas, não é o suficiente ainda. Vamos tentar. Vamos continuar tentando. Derrubamos. E, agora, só nós dois contra o Machamp. A Dropump. Beleza. E, caiu? Caiu. É isso aí mesmo. Um pouco complicado. Um pouco zoado. Mas, é o que tem. Contra ele, a batalha é exatamente assim. E, agora sim, teremos a batalha no último ginásio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.